Pessoal, hoje eu vou fazer uma pulseirinha com você. E pra isso, eu vou usar esse M aqui, laranjinha, esse R aqui, super fofinho, rosa, esse O, roxinho, e esse A, verde. Que forma a palavra? Amor. Isso aqui eu mostrei que tem coisas, né? Então, como é que começa, Kiara? Como é que você vai explicar? Tá, mas agora eu vou mostrar aqui os enfeitinhos, que vai ser esses dois corações. Tá mostrando? Tá mostrando. Aí, essas pedrinhas aqui, ó. Pegou certinho. Aí, agora eu vou ensinar. Vou pegar essa linha aqui, ó. Que é uma linha de silicone. É, ó, que a leite que é feita, eu vou fazer por cima. É, isso aí. Como esse vídeo é passo a passo, mostrando pra vocês como fazer uma pulseira, então, a gente vai começar pelo A que eu mostrei aqui. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, porque a Kiara vai explicar passo a passo como fazer, tá, pulseirinha? Coloquei o A. Agora, pra forma amor, agora a gente vai colocar o M. Tem que seguir bem certinho, pra palavra não ficar errada. Se a gente colocar de sequências erradas, não vai formar nada, vai formar uma palavra meio esquisita, que não existe, né, gente? Amor. Agora a gente vai colocar o U. É bem legal também essas letrinhas, pra quem tá aprendendo a ler essas coisas, vai ensinando como formar as palavras. E quem tá aprendendo a ler, vê esse vídeo aí, vai aprender a fazer a pulseira, e vai aprender a sequência da palavra. Amor. Agora a gente vai colocar o R. Deixa eu puxar um pouquinho mais pra cá, pra mostrar a Kiara. Gente, ficou bem colorido, o jeitinho que eu gosto. Vai tá. Vocês arrumam um apoio, tá? Tá, tá do outro lado, certo? Deixa eu ver, amor. Tá, tá certinho. É só arrumar. É aí, a palavra amor. Tá amor, gente. Só que eu acho que... É que vai mexer, ela vai rodando, mas fica certinho, tá? Tá vendo agora? Aí vocês escrevem a palavra amor. E tá bem colorido, como vocês viram. Agora, depois que eu escrevi a palavra amor, com esses dois coraçõezinhos que eu tenho, olha, são iguais, rosinha bem clarinha, transparente, com branco. E você fala assim, Kiara, como a gente vai colocar esses coraçõezinhos? Ou como... Se ele for aqui o furo assim, a gente vai colocar assim, mas se for assim igual o meu, com o furinho assim, a gente vai colocar ou assim, ou assim. Tá formando? Então, mas como eu quero, eu vou colocar pela essa pontinha. Que é um de cada lado, né? Pra Kiara pôr. É, a gente vai colocar aqui pra uma sequência. E pra não perder a linha, Kiara, o que que você faz? Assim, ó. Pra ela não... Pra não sair as miçanguinhas, eu coloco em cima da cama aqui, porque tá aqui no meu quarto. Aí eu coloco assim, ó. Aí ela não vai sair, porque ela vai tá no meio, as miçanguinhas. Tá. Eu acho que vai tá contrário, né? Mas tá dando certo, gente. Os coraçõezinhos... Depois estiver pronto, aí você mostra. É, porque eu acho que quando a gente mostra certo pra gente, tá errado pra vocês. Agora, vou usar algumas dessas aqui. Que você vai pôr dos lados, né? Pra Kiara não perder as contagens, ela conta, viu gente? Conta as bolinhas de cada lado, quanto que ela tá colocando, tá? Vocês fazem a mesma coisa. Eu vou chegar bem pertinho aqui, ó. Gente, tem que ter uma paciência pra começar a fazer isso, hein? Eu vou mostrar bem pertinho aqui. Eu vou levar o celular aqui pertinho pra vocês verem. Eu vou colocar no minuto. Eu vou chegar aqui bem pertinho pra vocês verem como a Kiara faz, tá? Aqui, ó. Tá ficando assim. Olha aí, que lindo, ó. Ó, assim. Vou mostrar com o pezinho aqui pra ver os coraçõezinhos. Aí a gente vai contando. Tipo, tem um aqui, eu coloco outro aqui. Aí tem dois aqui, eu coloco mais um ali. Ela vai pôndo e vai contando, tá vendo? Ou qualquer coisa, eu coloco dois de uma vez aqui, dois de uma vez aqui. E também, gente, eu tenho uma dica muito boa pra você, mas eu nunca tentei, mas eu sei que dá certo. Que é quando a gente amarra a agulha, vai colocando. As miçanguinhas ficam muito mais fáceis, né, Brutão? É isso aí. Porque as amigas minhas faziam isso e dava certo. Olha como tá ficando linda. Vai falar que a gente não consegue fazer uma coisa, né? E a Kiara fez um monte já, tá? A Kiara tá fazendo pra vender. E ela usa a criatividade dela, tá? Do jeitinho dela. Ontem eu consegui fazer, eu acho que várias pulseiras, eu consegui fazer quatro, e mais uma com anel que vai estar em um vídeo aqui, que eu mostrei as que eu fiz ontem, e uma que eu fiz agora em a pouco. E ficou linda também. Quando a Kiara vai pôr essas bolinhas do lado aí, essas rosinhas, eu vou dar uma travadinha aqui no vídeo, só pra ela colocar, tá? Olha aí, ó. Aí, então, daqui a pouco eu volto com vocês. Praticamente ela pronta. Qualquer coisa eu coloco mais um detalhinho, qualquer coisa não. É, mas por um quanto, se ela for colocar algum detalhe, ela fala pra vocês. Mas agora vai só colocar essas rosinhas do lado, tá? Então, até daqui a pouco, pessoal. Gente, eu voltei aqui com vocês, já coloquei cinco de cada lado das rosas. Tá filmando certinho? Sim. Porque de vez em quando desfoca um pouco. E agora, pra dar uma quebradinha no rosa, pra não ficar tão rosa assim, eu vou colocar duas de cada lado, ó, gente. Vou mostrar aqui pra vocês como eu vou fazer. Mas aí vocês podem usar as suas criatividades também. Mas se você quiser só fazer rosa, aqui, ó, vou colocar mais uma. Pra vocês verem. Ô, tá ficando muito linda, gente. Tá bem uma palavra linda, chamada amor. Né, gente? Como não ia ficar lindo? De vez em quando é bem difícil de colocar. E ali a Kiara já fez algumas pulseiras ali, ó. É, daqui a pouco, depois que eu treino essa, eu vou mostrar ali, hein. Ai, que linda. Tá ficando. Ó, não saiu do vídeo que eu vou travar, mas não saiu do vídeo, porque no final eu vou mostrar as outras pulseiras. pulseirinhas, que é surpresa. Então daqui a pouco eu volto com vocês. Tchau. Pessoal, olha aqui, eu já coloquei. E olha como tá ficando. Agora, eu falei, ó, vou colocar mais uma branquinha em cada lado, gente. Porque vai ficar lindo, vai dar aquele charminho no final, porque, ó, isso aí é o branquinho. Olha como já tá ficando. A gente sempre mede no braço do amiguinho, ou no nosso braço, ó. Aí eu vou colocar mais uma, aí eu vou colocar mais duas rosas. Olha aqui. Tá bem pequenininha. Viu, ó. Pessoal. Eu mudei de ideia, eu vou colocar duas em cada lado. Que forma quatro, só que eu vou colocar duas em cada lugar. Tem que tomar muito cuidado pra não derramar do outro lado, né, gente. Tem algumas que tão tampadas, gente. Eu nunca vi isso, porque aqui é que eu tinha, e às vezes ela vinha grudada. Que minha mãe fazia sapatinho, aí eu peguei dela, né, gente. Pra fazer umas pulseiras aí, e dar o detalhe tão lindo. Aqui. Aí eu coloco mais uma. Deixa eu pegar a outra aqui, porque essa aqui tá tampada. E depois eu vou fazer do outro lado. Depois que eu termino aqui, eu vou travar aqui, pessoal. Tá difícil, porque esse aqui fica tampando, tem que ficar trocando. Depois eu vou abrir com a agulha. Aí, aleluia, foi. Aqui, desse lado vai ficar assim. É quando eu... Aí você é... Aí, produção, você vai mostrando aqui quando eu vou colocando aqui, tá bom? Gente, vai lá ver um vídeo que eu fiz que é mostrando todas as minhas minçanguinhas. Vai lá, deixa o like, por favor. Pelo menos, dá uns 40 likes aí pra mim, por favor, hein, gente. É pra vocês bater a meta de 2 mil inscritos, gente. Por favor, vai. Deixa esse esforço aí pra mim, ó. Eu tô ensinando vocês a fazer uma pulseirinha linda, hein. E nesse vídeo também eu quero 50 likes. Vamos ver se você vai bater? Aí você... Aí você corre lá e vai ver o outro vídeo depois de terminar esse, hein. Vai lá, pula pro outro lado. Tá maravilhoso aquele vídeo. Tem cada coisa as fofas e fofas, gente. Porque essas letrinhas já são fofas. Imagina os bichinhos que tem lá são perfumos. Eu não vou mostrar nesse vídeo porque é surpresa. Vocês têm que assistir o outro. e eu já terminei. Ó, eu já terminei a parte branca e eu acho que eu vou colocar mais duas só rosinhas porque tem as pessoas que é mais sortinha do que eu, que é mais magrinha do que eu. Porque olha aqui, né, gente. Eu sou mais magrinha. Então vai ver se ele tem aquela pessoa mais fortinha. Então a gente tem que fazer do gosto da pessoa também, né. Porque eu tô fazendo com a medição do meu braço. aí eu falei, ah, vou fazer maior, né. A produção me deu essa ideia. Eu vou fazer maior porque vai ver se tem uma pessoa mais fortinha aqui. Não é preconceito, tá, pessoal? É porque vai ver se ela quer comprar, né. Gosta de pulseira. Leva idosa como eu. E a Kiara tem um monte de amiguinhas muito fofinhas lindas, lindas. Se a Arielle tiver assistindo esse vídeo, ó, mandei um beijo, ó. A Arielle é a nossa fofinha. Linda, linda, linda. Ela é minha melhor amiga. Se você tiver assistindo, tô com saudades, hein. Ai, eu amo a Arielle também. A Arielle também é minha amiguinha. Eu acho que eu vou lá pra minha mãe ir lá na casa dela, ó. Arielle, beijo. Depois eu vou fazer live, viu, Arielle? Será que dia é, Arielle? Se você estiver assistindo esse vídeo, ó, deixa aí. Eu vou te fazer pulseira, hein. Deixa nos comentários aí alguma pergunta que a Kiara responde. Respondo tudo, gente. Pode ir. Voltei. Ó, gente, eu não lembro se eu falei pra vocês que era uma rosa ou duas. Aí eu coloquei duas. Tem uma memória muito ruim. Coloca aqui nos comentários se você me melha uma memória muito ruim. Aqui ficou linda. Agora eu vou dar uma travadinha, gente. Pra não ficar tão bem muito longo pra depois eu mostrar as outras pulseiras. Só pra eu medir no braço da produção aqui, né, produção. Gente, agora a produção que vai amarrar pra mim que eu sou bem difícil de amarrar e tua produção vai... Pra amarrar é super fácil. Vocês pegam as duas pontinhas aqui, tá? É só vocês passar aqui por baixo. Vai medir até chegar aqui na última bolinha. Não pode passar dela, tá? Ô, produção, é tipo amarrar o cardácio. Só muda que não vai fazer o lacinho. É isso. Gente, não sei se vai aparecer o nome certo aqui porque, né, às vezes fica cortado. E ficou linda. Olha como ficou linda. Calma, deixa eu tirar aqui. Olha como ficou linda. Vai falar que não ficou linda, hein, produção? Linda mesmo. Leva um jeito pra isso, né, pessoal? Coloca aqui no comentário. Fica certinho, viu, gente? Bem colorido porque não tem sequência das cores das letras. Agora eu vou explicar como cortar esse negócio pra não esmoronar tudo, né? Porque, né, deu um trabalhão, né, gente? Pra quem vai ser montado é se querer. Ó, pra isso eu vou usar essa tesoura. Tá. Ó, porque tem um responsável aqui do lado de mim. Aí eu vou cortar. Cortar aqui com o maior cuidado porque eu já cortei o dedo com esse tipo de tesoura. Mas aquela tesoura eu tava fazendo um negócio bem doido lá com a tesoura escolar, gente. Eu tava cortando o giz de cera. Não sei porque eu fiz isso, mas tudo bem. Aí eu cortei o dedão e cortou isso aqui tudo, gente. Ficou só em grano de inteiro. Então, por isso a gente tem que tomar cuidado, né? Eu vou estar aqui vigiando a Kiara, viu, gente? Ó, gente, tá vendo o amarrinho aqui? Amarração. Tem que ser bem amarrado senão ela vai abrir. Ó, aí a gente quase... A gente não vai fazer assim, né? Aí senão vai cortar. A gente vai um pouquinho pra frente, tá? Mostrando pra você? Tá, mostrando. Assim, ó. A gente vai cortar assim. Quase na beiradinha do amarr. É, não pode cortar muito senão corta as... Olha aqui o jeito que eu cortei. Tem que ficar tipo essa orelhinha aqui de coelhinho que eu falo assim porque parece, né, pessoal? E ficou assim essa pulseira. Eu fiz mais grandinha porque acho que tem pessoas que é mais forte como eu falei pra vocês. Agora eu vou vestir aqui. Vestir não, colocar. É, na roupa, né? Desculpa, gente. Não, eu coloquei do lado errado. Né, gente? Hoje eu tô tactile, hein, gente? Aqui, ó. Repara o arranhado que eu arranhei na parede, né, gente? Mas tudo bem. Ai, que linda que ficou. Mostra as outras, cara. E a amarração não fica aparecendo porque tá escondidinha como essa aqui, ó. Fica escondidinha atrás do braço. Então, é essa que eu acabei de mostrar. Vou deixar aqui no cantinho, né? É essa aqui que eu já mostrei. E agora eu vou mostrar essa coisa mais, mais linda que eu fiz ontem de noite, gente. Minha mãe falando não faz mais pulseira hoje e eu fiz a pulseira. Gente, eu travei aqui porque minha mãe chegou. Ela tá fazendo o avô de carro. Carro, né, gente? Aqui, ó. Que linda essa aqui que eu fiz com essa tataruguinha. Prodição, tá vendo direitinho essa tataruguinha? Sim. Olha o detalhe dessa tataruga. Tem até o rabinho, gente. Vai falar que não é coisa perfeita. E essa florzinha. E tem essa aqui que eu acabei de fazer de manhã, gente. Ó, que linda tá escrito aqui. Sabe por quê, gente? Porque meu nome é Kiara, né? E meu apelido é Kiki. Aí eu coloquei aqui, tá, gente? Personalizado no meu nome. Aqui, super linda. E, ó, gente, aconteceu o pequeno... O pequeno... O negócio aqui... Acidente. Acidente aqui que eu gaguejei aqui sem querer. Aqui, ó. Que ela ficou... Não tem nada a ver, não. Mas não tem nada a ver, gente. Agora... Aí o conjuntivo que eu acabei de fazer agora há pouco. Que lindo. Aí tem essa aqui escrito Jesus. Super linda, gente. Vermelho, amarelo, laranja e rosinha bebê. Que linda. E aqui tem esse anel lindo que é meu. Esse aqui. Que lindo. E tem esse anel aqui, ó. Super fofo com essa conchinha aqui, tá? Foi um ano, produção. Super lindo. Tem que mostrar o detalhe. E essa aqui de bebezinho da minha prima, gente. Coisa mais fofa. Vocês perceberam que é bem pequeno das outras, né? E aí fiz esse detalhinho aqui verdinho. Ficou super fofo. E é conjunto desse aqui, ó. E vou mostrar todas aqui juntas. Aqui pra vocês verem. Assim. Então, tchau, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Assiste até o final, hein? Então, tchau. Um beijo. Tchau.